Boletim TV Universo Aquele abraço gente amiga, eu peço licença para entrar na sua casa, você que está acompanhando a nossa programação vai ficar muito bem informado agora com a segunda edição do Boletim TV Universo. Educação em Niterói, 150 profissionais foram surpreendidos com suspensão da posse via e-mail. Restaurante do Povo ultrapassa a marca de um milhão de refeições em São Gonçalo. Hoje, terça-feira, 6 de agosto de 2024, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal o São Gonçalo e Rádio Mania. Prefeitura de Niterói assina acordo para chamar novamente professores de apoio. Após aprovação em concurso público, 150 profissionais foram surpreendidos com a suspensão da posse via e-mail. Após a Procuradoria Geral do Município apontar possível infração à Lei de Responsabilidade Fiscal e desconvocar 150 professores de apoio especial no mês passado, a Justiça homologou o termo de ajustamento de conduta assinado pela Secretaria Municipal de Educação que garante a reconvocação dos profissionais. Falta agora a Prefeitura publicar no Diário Oficial a recondução e a nomeação desses profissionais. Mesmo com a decisão da Justiça, os aprovados no concurso seguem inseguros com a situação. Consumidores de Niterói têm até amanhã para renegociar dívidas. Projeto em parceria com o Procon RJ teve 85 atendimentos no primeiro dia. O Quinta Niterói acontece até esta quarta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, na sede da CDL, localizada próximo à Praça do Rinc. Para participar da negociação, basta o consumidor apresentar um documento de identidade com foto e o CPF. O ideal é levar os comprovantes de contas em aberto para agilizar o atendimento. As empresas participantes vão oferecer descontos e condições especiais. Estarão presentes representantes de empresas de serviços públicos de água e luz, instituições financeiras e algumas lojas do comércio de Niterói. As consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito são gratuitas, possibilitando que os consumidores tomem ciência de débitos existentes em seus nomes. Restaurante do Povo ultrapassa a marca de 1 milhão de refeições em São Gonçalo. Local fornece café da manhã e almoço aos gonçalenses a preços populares. Café da manhã por 50 centavos. Almoço por R$ 1. Desde a inauguração em dezembro de 2022, já foram servidos mais de 1 milhão de refeições todos os dias. Diversos gonçalenses fazem fila, frente do espaço para garantir a refeição. O Restaurante do Povo funciona de 6 da manhã às 3 da tarde de segunda a sexta, na rua São Pedro de Alcântara, em frente à Igreja Católica. O café da manhã é servido das 6 às 9 da manhã e o almoço de 11 e meia às 3 da tarde. Prefeitura de Niterói faz chamada pública para financiar 26 pontos de cultura. Edital prevê aportes de R$ 60 mil a R$ 150 mil. Inscrições vão até o dia 16 de setembro. O edital vai selecionar 16 projetos de entidades culturais sem fins lucrativos, sediadas no município de Niterói, certificadas ou não a serem integradas à Rede Cultura Viva do município. Entre elas, 13 pontos receberão aportes de R$ 60 mil e 3 serão financiadas com R$ 150 mil. A quantia é 33% maior que o investimento realizado há dois anos. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Nas nossas redes sociais, no arroba TV Universo 32, você também fica muito bem informado. Eu volto amanhã para atualizar as principais informações do Rio e da nossa região. Tenham todos uma ótima noite.